E dois sucessos de ninguém, dois sucessos do nosso FM, pensamentos, só pra quem tá mais jogando agora, hein? Vamos, galera! Ainda mora aqui, no meu peito, eu perdi o seu que foi, eu perdi o sim, fiquei perdido sem você, sem saber pra se correr, quando você pede pra rolar, pego o fulho e falo, que não quer ser tua. Ainda mora aqui, no meu peito, eu perdi o seu que foi, eu perdi o seu que foi, eu perdi o seu que foi, eu perdi o seu que foi. Não vou, não, não, na hora, de estar de um momento mais adentro, já venceu, se perdoou de toda maldade que tinha que ter, mas o meu coração aprendeu a viver, sem você. Quem está apaixonado na vida? A gente está apaixonado na vida! Aí a gente tem que deixar, então. É boa, só. A gente tem que deixar, então. 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 A gente tem que deixar, então.